SISU 2022, IFAM usa sistema para ofertar 410 vagas para novos alunos no EM. Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, de 2022 serão abertas nesta terça-feira, 15. Assista agora em Últimas notícias. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, de 2022 serão abertas nesta terça-feira, 15, e o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, vai usar o sistema para ofertar 410 vagas para novos alunos no Amazonas. As vagas são para diferentes áreas, como Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e outros 15 cursos, para unidades da Instituição em Manaus e em Presidente Figueiredo. Confira a lista de cursos e vagas abaixo. As vagas e as unidades onde as vagas são disponibilizadas podem ser vistas através do site do SISU 2022. O edital com os detalhes sobre o ingresso de novos alunos no Instituto está disponível no site do IFAM. O G1 entrou em contato com a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, para saber se a universidade deve aderir o ingresso de novos alunos pelo SISU 2022, mas não obteve resposta. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, informou que não aderiu ao SISU para ingresso de novos alunos. Em 2022, o ingresso na universidade é feito através de um vestibular próprio e pelo Sistema de Ingressos Seriado, SIS. As provas do vestibular da UEA aconteceram no domingo, 13, e esta segunda-feira, 14. As provas do SIS acontecem na terça-feira, 15. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do SISU. O candidato não pode ter participado da edição como treineiro, como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio. No dia 9 de fevereiro, o Ministério da Educação, MEC, divulgou as notas da edição de 2021 do exame. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.